Vamos cantar juntos isso? O cara já sempre louvarei Vamos lá Minha alma canta ao Senhor Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor Seu nome louvarei Bendiga todo o meu ser Bendiga todo o meu ser Ao Senhor Sempre o louvarei Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor Seu nome louvarei Bendiga todo o meu ser Ao Senhor O sol se põe O sol se põe Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Até o anoitecer Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor Seu nome louvarei Bendiga todo o meu ser A Senhor Sempre o louvarei Tu és amor Tu és amor E és paciente Tu és que és O grande é o teu coração Toda a tua bondade Que eu fico canta ao Senhor Ele tem razões Para te adorar É só seu alma E a tua canta, ó Senhor, te aceitou E a tua canta, ó Senhor, me amou e louvarei E a tua canta, ó Senhor, me amou e louvarei E quando então se final o dia E eu sem forças não puder suportar Ainda se minha alma seguirá cantando E a tua canta, ó Senhor, me amou e louvarei E a tua canta, ó Senhor, ó Senhor, me amou e louvarei Sempre o louvarei Sempre o louvarei Sempre o louvarei Nós louvamos e agradecemos o teu nome e a tua bondade E a tua canta, ó Senhor, me amou e louvarei E a tua canta, ó Senhor, me amou e louvarei